Sim, existe um inimigo que tá te impedindo de aprender um novo idioma. Ele tá te fazendo perder tempo e é por isso que você não consegue evoluir. Se você quer dicas que vão poupar muito tempo na hora de aprender um novo idioma, já deixa o teu like aqui embaixo pro YouTube entender que esse vídeo aqui é importante e entregar pra cada vez mais pessoas que assim como você precisam aprender mais rápido o novo idioma. Muito obrigado! Ah, e não esquece que dia 16 agora começa o Passaporte da Fluência, o evento que eu criei pra te mostrar os exatos 5 passos do método utilizado pelos maiores poliglotas do mundo. Pra te inscrever é só ir na descrição aqui embaixo e garantir tua vaga gratuita. Eu tenho certeza que se você tá assistindo esse vídeo aqui, tá procurando uma forma de aprender um novo idioma na internet. Seja assistindo vários vídeos aqui no YouTube, seja seguindo vários perfis lá no Instagram. Até parece a coisa certa a se fazer, né? Errado! Esse é um grande erro de estudantes de idiomas no Brasil. Só ficar olhando alguns videozinhos aqui, diquinhas ali, no YouTube e no Instagram. Tá, mas Lucas, eu tô aqui no YouTube assistindo teu vídeo, seu hipócrita. Calma que eu vou te explicar porque que isso é um erro. Eu até dei um nome pra esse tipo de aluno, que é o Zé YouTube. Quem que é o Zé YouTube? É aquela pessoa que já conhece todos os canais do YouTube, todos os perfis do Instagram, já conhece milhares de dicas e já faz isso há um, dois anos, mas não conseguiu sair do básico. É justamente por isso que ficar só no YouTube, ficar só no Instagram é um erro, porque você não consegue evoluir só com isso. E uma pergunta bem honesta, por favor, respondam com honestidade. Há quanto tempo você tá aqui no YouTube, no Instagram, procurando dicas, mas não tá conseguindo evoluir, não consegue sair do básico? Me diz aqui embaixo há quanto tempo você tá tentando aprender um novo idioma. Conta aqui embaixo pra gente, pra você ver que tem muitas pessoas na mesma situação que você, tentando há muito tempo, meses, anos, mas não conseguem evoluir. Pra começar, pra você aprender um novo idioma de forma eficiente e rápido, você não pode ficar perdendo tempo procurando conteúdos soltos na internet que na maioria das vezes não vão ser adequados ao teu nível. Principalmente se você é iniciante ou tá ali no básico. Uma das coisas mais importantes que você precisa é organização e um cronograma de estudos, claro, que vai te descrever tudo o que você vai precisar fazer no seu dia. Um plano do zero até o avançado, muito bem estabelecido ao longo de vários meses, pra você simplesmente seguir ele e atingir os seus resultados. Só que esse conteúdo em sequência não existe no YouTube, não existe no Instagram, tá tudo solto, desorganizado. Dá uma olhada nessa situação e vê se você se identifica. Se você entrar no YouTube pra pesquisar um assunto, por exemplo, vão pipocar mil vídeos diferentes sobre o assunto, com abordagens totalmente diferentes e sem nenhuma organização. E eu tenho certeza que isso te aconteceu contigo. Lá no início da semana, você tá lá todo empolgado, empolgada, e decide começar a estudar um assunto. Vamos dizer o passado em inglês, por exemplo. Aí você descobre que pra formar o passado você tem duas formas. O Simple Past e o Present Perfect. E você decide começar com o Simple Past. Mas fica com algumas dúvidas. Então começa a abrir várias abas no teu computador, todo mundo já fez isso, pra tirar essas dúvidas. Só que em cada nova aba surgem mais dúvidas. E você não tem com quem tirar. No próximo dia, você queria aprender o Present Perfect, por exemplo. Mas já acumulou várias dúvidas do dia anterior. Isso se torna uma bola de neve. Porque você acaba a semana mais confuso do que começou. Perdeu tempo consumindo vários vídeos que nem era pra você estar assistindo nesse momento. Vídeos aleatórios, sem nenhuma sequência lógica, e acaba se frustrando. É exatamente por isso que, por mais que exista muito conteúdo na internet, 99% das pessoas no Brasil não é fluente. Porque fluência não tem nada a ver com um diquinho aqui e outra ali, no YouTube, no Instagram. Fluência se adquire com metodologia, aplicada consistentemente no teu dia a dia. E isso você não vai fazer vagando sozinho pela internet. Eu sou bem sincero quanto a isso, mas não é pra te assustar, tá? O que eu tô te falando é que você precisa de metodologia, e aplica ela no teu dia a dia. Simplesmente ficar vagando não vai funcionar. E é justamente por isso que talvez você esteja se sentindo frustrado, não tá conseguindo evoluir, porque tá tentando em uma forma que não funciona. Usando a ferramenta errada pra tarefa errada. Então entenda que você é 100% capaz de aprender o idioma que quiser, e que um caminho claro, um cronograma muito bem estabelecido, é muito mais eficiente do que ficar que nem uma barata tonta, procurando diquinha solta na internet. Teu método é exatamente o que vai te fazer aprender muito mais rápido, em meses, não em anos. Se você ficar nessas de acumular várias dúvidas, se sentindo perdido, perdida, você só vai perder tempo. Vai se frustrar porque não tá vendo resultado, e vai acabar como 99% das pessoas que tentam aprender morrem na praia. Você vai ser o Zé YouTube. Pra te ajudar com isso, eu separei alguns vídeos muito importantes aqui, com técnicas de estudos, pra te ajudar a ter mais eficiência na hora de estudar. Dá uma olhadinha, porque esses vídeos estão sensacionais. Vocês entendem que eu não falo isso pra assustar vocês, né? É uma forma de eu alertar vocês pra realidade, porque eu penso no bem de vocês. Eu quero muito que você fale o novo idioma fluentemente, e pode acreditar, qualquer pessoa é capaz. Eu já vi pessoas das mais diferentes idades começarem do absoluto zero, não sabiam nada do idioma, e atingirem um excelente nível em meses, não em anos. Mas sem metodologia, gente, nem a pessoa mais inteligente do mundo vai conseguir aprender. Se você assistiu os meus últimos vídeos, sabe como eu comecei, e que por mais que eu me esforçasse muito, eu não conseguia sair do lugar. Eu te entendo, é muito frustrante. Eu só tive resultado quando eu comecei a aplicar uma metodologia clara, que não é muito difundida aqui no Brasil, mas que me permitiu aprender alguns idiomas, e realizar o meu grande sonho, por exemplo, de conhecer vários países. Pensando nisso, em ajudar cada vez mais brasileiros a terem um caminho claro, um cronograma muito bem estabelecido de aulas, que eu criei a Universidade Poliglota, que hoje conta com professores em todos os nossos idiomas, pra me ajudar a ter um contato próximo com o aluno, e guiar ele durante todo o processo. Do zero até o avançado. Pra saber mais informações sobre como ser meu aluno na Universidade Poliglota, é só clicar no primeiro link da descrição e deixar o teu nome na lista de espera. Galera, eu mesmo adoro dar várias dicas de vocabulário, de pronúncia pra vocês no Instagram, no YouTube, mas se você quer ser fluente, só isso não basta. Se você quer conquistar um intercâmbio, um emprego no exterior que paga em dólar, paga em euro, você precisa ser fluente. Você precisa se comprometer e parar de se iludir sendo um Zé YouTube. Então para de ficar vagando sem rumo aqui na internet procurando conteúdo, porque o pior inimigo da fluência é a falta de direção. Mas pode ficar sossegado, sossegado, porque o Lucas aqui e toda a minha equipe estamos à disposição pra poder te ajudar. Se você gostou do vídeo, fez sentido pra você, já deixa um like aqui embaixo, pra que cada vez mais pessoas recebam esse conteúdo, e pra que mais Zé YouTubers vejam esse vídeo aqui e entendam o que estão fazendo de errado. E me diz aqui embaixo nos comentários se você já foi um Zé YouTuber com a hashtag já fui, hashtag já fui. Então por hoje é isso, muito obrigado pela tua atenção, tamo junto e eu te vejo no próximo vídeo. Ah, e não esquece que dia 16 agora começa o Passaporte da Fluência, o evento que eu criei pra te mostrar os exatos 5 passos do método utilizado pelos maiores poliglotas do mundo. Pra te inscrever é só ir na descrição aqui embaixo e garantir tua vaga gratuita. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho